A minha vida que eu tanto ameno Por seu caminho quero sempre andar Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma enorme satisfação revê-los E principalmente em uma oportunidade de abrir um novo trimestre de lições Onde mergulharemos no escrito sagrado, na palavra de Deus Desta vez estaremos estudando como interpretar as escrituras É o novo guia de ensinos que temos em mãos para o segundo trimestre do ano de 2020 Como cristãos que respeitamos a Bíblia Sagrada Cremos no princípio só a escritura Ou seja, somente a Bíblia como fonte autoritativa e doutrinária de nossa fé Nada mais que não esteja enraizado deste contexto sagrado a Bíblia Sagrada Muito legal poder nos fundamentar desta maneira Temos de fato a Bíblia acima da religião E não a religião acima da Bíblia Algo que se for respeitado de fato A voz de Deus falará sempre alta em nossos corações e em nossas vidas E o futuro da igreja será cada dia mais brilhante Porque está fundamentado na palavra de Deus Muitos cristãos que alegam seguir a Bíblia Sagrada Acreditam na santificação do domingo Acreditam na imortalidade da alma Acreditam num tormento eterno De seres humanos Acreditam em arrebatamento secreto Assuntos estes mal entendidos na Bíblia Sagrada E tidos como regras doutrinárias Ou ensinos bíblicos em religiões E são assuntos completamente antibíblicos Basta um tempinho dedicado Num estudo mais profundo um pouco na Bíblia Sagrada E verá que tudo isso São ensinos fundamentados em interpretações humanas Justamente Porque esse é o X da questão A Bíblia não aceita interpretação vinda de fora Ela se interpreta Quando permitimos que A palavra se interprete Tudo fica claro Mas quando começamos A dar interpretações Do que entendemos Ser O que é correto Dado o que tem hoje no planeta Terra Milhares e milhares de religiões Todas fundamentadas na Bíblia Entre aspas Mas que respeitam a Bíblia como um todo Pense nisso, amado irmão Muito sério esse assunto E a Bíblia Sagrada além de tudo Além de ensinar Doutrinas Ensinar profecias Ensina história Ensina sobre culturas E traz advertências impressionantes Que realmente às vezes pisa no calo de muitos Para não dizer de todos Porque ela é comparada com a espada aguda de dois fios Que corta até na divisa da alma Mas ela é a fonte da verdade Ela é a verdade Está na estrutura da oração de Cristo por nós Pai santifica-os na tua palavra Porque a tua palavra é a verdade Então não tem como fugir disso Mas precisamos obedecer A esse princípio Sola escritura Fundamentar de fato na Bíblia E não começarmos nós também Como religiosos A criar regrinhas Segundo o belo prazer De interpretação pessoal de cada um Nada disso Isso não tem fundamento bíblico E muito menos de cunho divino Doutrinas religiosas São situações que se tiver fundamentada na Bíblia Até funciona Mas se não tiver fundamento bíblico Só dá dor de cabeça E problemas E divisões e divisões E religiões novas vão surgindo A cada dia Fundamentado Nesse mesmo Desrespeito Rejeita esse princípio Claro Sobre Sola escritura Ir contra esse princípio É rejeitar a Bíblia Como base Aí já estão colocando Religião Acima da Bíblia Aí não adianta Ficar criticando Outras religiões Como o segmento Católico Que resolveu Em uma Em uma certa época Da história Fazer alterações Na Bíblia E etc Que eu vou estar comentando Agora mesmo Alguma coisa do gênero E que tem gerado confusão Às vezes Para muitos estudiosos Ou para aqueles que amam Realmente estudar A palavra de Deus A hora que encontram Em alguns textos Em alguns pontos polêmicos Da Bíblia Mas que não é difícil Isso não desqualifica A Bíblia em nada Porque o Espírito Santo Ele continua mantendo A palavra viva Que nos guia Na palavra viva Que está escrita aqui E saberemos Como comer um peixe Separando as uspinhas Para um lado E comendo apenas o filé Com certeza absoluta Teremos um aproveitamento Pleno De 100% Na carta de Deus Ao homem A Bíblia Sagrada Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão A singularidade Da Bíblia Primeiro tema Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para os meus caminhos Salmo 119 Versículo 105 Meus amados A Bíblia foi escrita No espaço de aproximadamente 1600 anos 1500 antes de Cristo E 100 da era cristã Cerca de 66 livros Dos que nós temos Em mãos hoje Porque mais de 22 livros Estão citados Dentro dessa Bíblia Que nós temos em mãos De 66 E que não estão No Canal Sagrado Estarei também comentando Um pouco sobre isso Em três continentes Distintos Como Ásia África E Europa E por mais de 40 autores Dos mais diversos níveis Culturais Período em que se passou Esses 1600 anos Há cerca de 24.600 manuscritos Sobreviventes Escritos durante aproximadamente Os quatro primeiros séculos Da era cristã Que até hoje Temos em mãos Lembrando Que na singularidade Da Bíblia Sagrada Que é um livro Incontestável É uma obra Incontestável De cunho divino Jamais Qualquer mortal Poderia Ou pode Ou poderá Contestar Esse brilho De santidade Do escrito sagrado Apesar de tudo isso Como eu comentei Do peixe Lá na abertura Existem alguns espinhos E justamente Alguns deles Estão aqui Nesses 24.600 manuscritos Que não são os originais Nenhum deles Escrito Pelos autores Que escreveram De fato Os livros Que comporam A Bíblia Sagrada Mas são cópias De cópias E justamente aí Aparece Um grande historiador Jerônimo Que comenta Gravemente Contra Copistas Que fizeram Diversas Agressões Contra O escrito sagrado Tentativa De modificações E que ainda Existem grandes Tropeços Grandes Embaraços Causando problemas Religiosos Por toda a face Da terra Por causa disso Um dos problemas Que até hoje Ninguém quis corrigir Porque a maioria Das religiões Do planeta terra Que se diz Cristãs Acreditam Na imortalidade Da alma Em poucas e boas Acreditam Em espiritismo É o texto de Lucas Capítulo 23 Verso 43 O do bom ladrão Uma simples vírgula Colocada fora do lugar Dá essa confusão toda Jesus ali na cruz Dizendo para o ladrão Ainda te digo Que hoje Estarás comigo No paraíso Jamais Nem o próprio Cristo Ia estar lá Só depois de três dias Que ele ia sair Da sepultura Como que eu poderia Estar lá Hoje Mas ainda te digo Hoje Vírgula Estarás comigo No paraíso Mudou tudo Pois é É assim que o original Foi escrito E não com essa vírgula Colocada nesse lugar Porque é uma incoerência Completa Porque nem o próprio Cristo ia estar lá Lembra quando Maria Madalena Lá no sepulcro Conversando Confundindo Pensando que ele era O hortelão O zelador do cemitério E Jesus chamou Maria Que ela o reconheceu E quis abraçá-la Não me toques Porque eu ainda Não subi para meu pai Mas vai e encontra Com meus irmãos E teus irmãos E diga Que eu subo para meu pai E vosso pai Meu Deus E vosso Deus E vou encontrar com vocês Lá na cidade Então o próprio Cristo Afirma na Bíblia Que ele não esteve No céu antes Até encontrar Com Maria Madalena Ou seja Nós estamos falando De três dias Na sepultura E ali ele é ressuscitado Feito esse comentário Que está relatado No escrito sagrado Então não tem como Fugir disso Mas por que que Ninguém corrige Um errintão Bobinho Uma virgulazinha Mas como esse Existem outros Causando confusões Também No mundo religioso Como os textos Que estão entre parênteses Ou entre colchetes Na Bíblia Sagrada Que em Bíblias Mais próximas Do original Tem a citação Lá embaixo Textos entre parênteses E entre colchetes Não se encontra Em manuscritos Originais Ou não se encontra Em alguns Dos manuscritos Originais Por que? Porque esses textos Foram acrescentados Mesmo que Possivelmente Possa haver Alguma coisa A ver com o contexto Mas não foi escrito Então não deveria Estar ali E tá Um desses textos Que gera confusão Cabe A minha tese De mestrado Em teologia E cultura Que eu trabalhei Exatamente Sobre esse assunto É o que se encontra Em Mateus Capítulo 19 Verso 9 Tem um trecho Entre parênteses Ali Dizendo que Aquele que se casar Com a repudiada Também comete adultério Primeiro lugar Tá entre parênteses Não foi escrito Segundo lugar Divórcio Não é assunto religioso Jamais foi Casamento Também não Na Bíblia de Gênes O apocalipse Não tem nenhum casamento Feito dentro de igreja Só o juiz de paz Que faz Só o juiz de direito Que desfaz Então se não é assunto religioso Não deveria Tá fazendo parte Da confusão religiosa E isso Eu tenho a tese Disponível Pra quem quiser Aprofundar E conhecer melhor Sobre o assunto O título da tese É um trio polêmico Mas biblicamente claro Casamento Divórcio E celibato Eu passo aí Por e-mail Pra você Ou você pode solicitar No meu google drive O acesso E pode estar baixando E lendo E estudando a tese E é uma tese bíblica Incontestável Onde a única fonte É a bíblia sagrada E alguma coisinha Da pena inspirada Nada de fontes Contemporâneas Nem de doutor Nem de PHD Nada Absolutamente Nada É bíblia pura E assunto sério Lembrando A incoerência Do que se faz Cavalo de batalha Com esse contexto Lá no livro de Deuteronômio Capítulo 24 De 1 a 4 É um assunto Que não está vinculado Somente Ao adultério Tem assunto Bem mais simples Ali Mencionado Como causa de divórcio Não que se tenha sentido Não que esteja correto Mas que foi estabelecido E é um ato cível E não religioso Então Assuntos assim Que Nos adverte Porque ao enfrentarmos Esse problema Como estudiosos da bíblia E como missionários Alguém nos abordará Com esses assuntos E conhecendo esses assuntos Estaremos armados Para responder E defender As escrituras sagradas Que não perdeu Nada do seu brilho É Sagrada É a palavra de Deus E ela Nos apresenta A verdade Autêntica Que nos liberta E ainda Se tratando Desses problemas Que temos Que podemos citar Dentro da bíblia sagrada Eu tenho comigo Uma relação Se vocês quiserem Eu encaminho também Para vocês Pelo e-mail Ou no Google Drive Da mesma forma Sobre 22 livros Citados Dentro da bíblia Que não estão Na bíblia mais Desse eu vou citar Alguns Do antigo testamento Só para vocês Terem uma ideia O primeiro deles O livro das guerras De Jafé Citados em número 21 Do verso 14 Ao verso 15 O segundo O livro do justo Teríamos dois textos Bíblicos Que apontam Para esse livro Que não está Também Nas escrituras sagradas O primeiro Está em Josué Capítulo 10 Verso 12 E 13 E o segundo Está em 2 Samuel Capítulo 1 Verso 17 E 18 Falando do livro Do justo Outro que é conhecido Que já tem alguns Relatados na bíblia Mas vamos aqui Provérbios e cânticos De Salomão Que já está na bíblia Se você prestar atenção Se você prestar atenção O livro de provérbios Tem 31 capítulos Com a média De 29 versículos E meio Cada capítulo Você pode somar Todos eles Esses versículos Do livro de provérbios Você vai chegar A um número De 915 versículos E o livro de cantares Você pode somar Os versículos São 117 versículos Presta atenção O que está mencionado Em 1ª reis Capítulo 4 Verso 32 Ao 33 Proferiu Ele Salomão 3 mil Provérbios Como que você vai encontrar 3 mil provérbios Em 915 versículos E foram seus cânticos Mil e 5 cânticos Como que você vai encontrar Mil e 5 cânticos Em 117 versículos Então esses três Que eu citei aqui Dentre dezenas Do Antigo Testamento Que está mencionado E está nessa relação E não está Eu citei esses três Para você ver O tanto que é interessante E curioso E do Novo Testamento Eu citaria Colossenses 4 15 a 16 Que fala da carta Aos naudiceanos Cadê essa carta? E Judas Do verso 14 Ao verso 15 Falando Sobre a volta de Cristo Está bem citado Do Novo Testamento Mas é uma alusão De livros do Antigo Testamento Falando do livro De Enoque O sétimo Depois de Adão Cadê esse livro? Lembrando que o original De Mateus Está em Cesareia O único Que foi encontrado Nas escavações Antigas Do Mar Morto Que está em Museu E que o que nós Temos escrito Na realidade Já vem de cópias De cópias Daquelas Daqueles 24.600 Papiros Que eu comentei Na abertura da lição São cópias De cópias Mas o original mesmo Está lá em Cesareia O que tem dele Está em Museu Todos esses Eu gostaria de citar um Que é O Evangelho segundo Tomé Foi encontrado também Nesse mesmo período Das escavações De 1945 Inclusive Nessa obra Do Quinto Evangelho Segundo Tomé Na sentença De número 27 Diz o seguinte Aquele que não jejuar Em face do mundo Não acharás o reino E quem não guardar O sábado Como o sábado Não entrará No reino de Deus Foi quando eu esbarrei Nessa obra Nessa sentença É que eu deixei De ser Um católico Apostólico Romano Praticante Que eu era Na época Líder na igreja Participava De programas Jovens Ajudava a celebrar A missa Tocava violão Nas missas Deixei Esse movimento Para poder procurar Uma igreja Que obedecesse A bíblia E encontrei A igreja Adventista Do sétimo dia E que graças a Deus Tem quase 40 anos Que aqui estou Foi numa obra Dessa Estudando uma obra Dessa Que é considerada Um apócrifo E que tem Assuntos Tão importantes Lá dentro Como outras sentenças Vai comentar De sentença Que é um livro É igual o livro de Judas Só versículos E nessa obra Esses versículos Ao invés de ser chamados De versículos São chamados De sentenças A de número 28 Diz o seguinte Estive no meio Do mundo E aparecia Eles em carne Achei-os todos Embriagados E ninguém Que tenha sede Isso combina Com o contexto A mensagem É enviada A Laodiceia Por isso que as pessoas Ficam mortas E há quantos Que Jesus reclamou Nos seus dias Falando das escrituras Mesmo Vós examinás As escrituras Porque cuidais Tenelas a vida Eternas Mas não vem a mim Para ter desvida Completamente Em conexão Com esse texto A sentença 29 Diz o seguinte Causa grande dor No meu coração O estado Dos filhos Dos homens Que tem a mente Cega E não vê A própria miséria E olha aqui Da sentença De número 30 Onde estiver Dois ou três Estão com Deus E se onde estiver Um sozinho Eu estou com ele Outra sentença interessante Levanta a pedra E aí me encontrarás Racha o lenho E aí eu estou Tudo que o Salmo 139 Está falando A tradução do copta Para o francês Foi escrita Foi feita Por Felipe Soares E do francês Para o português Por Humberto Holden Eu tenho essa obra Traduzida Do francês Para o português Comigo E foi essa obra Exatamente ela Que apresenta Que é o nome real Do Messias Porque Jesus Sabemos Que não é o nome Dele mesmo Jesus é grego E ele era um judeu Jamais seria colocado O nome grego No judeu Jamais E é o nome real É o nome real De Jesus Cristo O nome original O nome hebraico dele Jesus Cristo é grego E jamais alguém Colocaria o nome Grego Em alguém judeu Principalmente Nessa cultura Inclusive Nessa mesma linha De raciocínio No evangelho de João Capítulo 1 Verso 42 Diz o seguinte E levou a Jesus Fixando nele O olhar E disse Tu és Simão Filho de João Tu serás chamado De Cefas Aí entre parênteses Que quer dizer Pedro Pedro é grego Então Pedro também Não era o nome dele Era Cefas E está aí na Bíblia A prova Autêntica Como o nome de Jesus Também Não era Mas tudo bem Isso não faz diferença Não é ponto de salvação Não vai atrapalhar nada Na vida de ninguém Porque em qualquer cultura Ou em qualquer idioma O significado é o mesmo Jesus Cristo Salvador Ungido Pronto Está valendo E está tudo certo Mas O que eu citei Esses textos Para mostrar Que a Bíblia Tem realmente Espinhos Do peixe Que nós temos Que aprender a comer Porque se colocar Ela só Um filezinho A hora que engasgar Por aí Evangelizando Pessoas que Se habilitam Desses espinhos Para combater a Bíblia Nós não teremos condição De nos defendermos E muito menos De defender a Bíblia Sagrada Por isso que é importante Conhecermos esses detalhes E eu aconselho Inclusive Se você quiser Aprofundar mais Entre no meu canal E procure o Escatologia Versão 5 Já logo na primeira aula Eu entro em muitos E muitos detalhes Sobre a origem Da Escritura Sagrada A história da Bíblia Como de fato Ela é E aconteceu E teremos Muita força Para entender O real valor Do que está relatado Na Bíblia Sagrada E estaremos Armados Habilitados Para defendê-la E usá-la Como fonte De ensino Do evangelismo Sobre a face da terra Meus amados Fiz essas menções Da obra de Tomé Que é um apócrifo Que não está no canão sagrado Mas foi essa obra Que me conduziu A fé Que eu vivo hoje Veja a importância Dessa obra Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Justamente Imaginando Assim É que nós entramos No segundo tema A palavra viva De Deus Pois é A Bíblia nunca Deixou de ser Ela foi viva Quando escrita Na época Ela continua viva Quando o Espírito Santo Então nos fala Aos ouvidos E nos conduz Nessa palavra escrita E ela continua viva Quando pregamos Deus coloca palavras Em nossas bocas Coloca palavras Em nossos corações E nos conduz Na direção Do evangelismo E de todo Aquele que está ouvindo Deus traz Do que está na Bíblia O tom vivo De sua palavra E a Bíblia O maior de tudo É saber Que é um livro Que está muito À frente Do nosso tempo E dos nossos dias Tão profundo É a revelação Do que temos Na Bíblia sagrada Assuntos que dá nó Na ciência Que dá nó Na mais avançada Tecnologia Na mais avançada Cultura Da nó Naqueles que se acham Sábios em si mesmo E dá sabedoria Simples Que se tornam Homens De grande Valia No desempenho Da pregação Do evangelho Em toda a face da terra Nos transformando Em instrumentos vivos Da vontade de Deus Daquilo Que ele quer Apresentar Da sua revelação Para o mundo Ao nosso redor Por isso que a nossa missão É de ir a todo povo Tribulíngua A todo povo Tribulíngua O mundo Ao nosso redor Ensinando Tudo que Jesus Nos ensinou Se analisarmos O livro de Deuteronômio Capítulo 31 Verso 30 Até o capítulo 32 Verso 43 Pouco antes De morrer As últimas palavras Registradas Escritas por Moisés Esse texto Nos remete A uma reflexão profunda De valorizarmos O escrito sagrado Não só de forma teórica Mas na forma prática De viver e ensinar Pense nisso Amado Pense nisso Amado No terceiro tema Quem escreveu a Bíblia E onde ela foi escrita Poderíamos analisar Diversos textos Para alinhar Essa resposta Como Êxodo 2.10 Amós 7.4 Jeremias 1.1 A 6 Daniel 6.1 A 5 Mateus 9.9 Filipenses 3.3 A 6 Apocalipse 1.9 E vários outros textos Que poderíamos aqui Ainda acrescentar Mas eu gostaria De lembrar Que a Bíblia Sagrada Foi escrito Por pessoas De níveis culturais Diferentes Nesse espaço De 1.600 anos Em que ela foi escrita E pessoas Inclusive Analfabetas Que foram usadas Como instrumentos Vivos na mão de Deus E se tornaram Grandes sábios Alguns deles Tiveram que Usar escribas Para transmitir A vontade de Deus Para que escrevessem Por eles Porque não conseguiam Escrever Outros Eles próprios Escreveram De níveis acadêmicos E culturais Completamente diferentes E épocas Completamente diferentes Culturas Completamente Distintas Durante esse espaço De 1.600 anos Mas Sobre a curiosidade Mencionada De alguns Analfabetos Nós temos Atos dos Apóstolos Capítulo 4 Verso 13 Ali aponta Pedro e João Como Inletrados E indoutos Mas Com a sabedoria Intrépida De alguém Que realmente Esteve com Cristo Por mais que Alguns estudiosos Queiram Minimizar O impacto Desta tradução Feita como está Para nós No português Sobre Indoutos Ou Analfabetos Ou Inletrados Alguns querem Atribuir Que isso Não seria O sentido Correto Desta tradução Porque Essa era Uma ideia Apenas que Eles não tinham Um acompanhamento Pleno Das tradições Rabínicas Por isso Eram considerados Indoutos Mas não é Esse o X Da questão Eles alegam Em função Que todos os Judeus Que de fato Isso é verdade De um modo Geral Eles eram Muito bem educados Nas escrituras Desde pequeno E ao fazer O Bar Mitzvah Aos 13 anos Todos eles Liam um trecho Das escrituras Diante de todos Mas não podemos Também ignorarmos Que em se tratando E do exemplo citado De Pedro e João Nós estamos falando De um período Que a igreja Estava sendo Pisoteada Sendo oprimida Pelo império romano Que foi um dos impérios Mais truculentos Contra o povo de Deus Na história da humanidade E por um período Mais longo E esses dois Indivíduos Especialmente Eram homens Que viviam Da pescaria O que eles Sabiam fazer Era pescar Nada mais Eram religiosos Sim Foram criados Na igreja Foram Mas não Eram membros Da nobreza Que tinham Um acesso Fácil Ou um tempo Disponível Amplo Para poder Estar estudando Em vez de estar Tratando da família E pescar Não era fácil Nunca foi Quem vive da pesca É entrar no barco E viajar Para longe E pescar Porque perto De onde estão As civilizações Os peixes Acabam rápido Dali das margens E precisam Viajar cada vez Mais longe Para buscar peixe E demorar Cada vez mais Para que trouxesse Peixe E cadê o tempo Para estar lá Estudando Antes foi a opressão Do Império Romano Que tinha que trabalhar Para pagar impostos Pesados Não só para a Roma Mas também Para os corruptos Israelitas Da nobreza Que governavam E oprimiam a nação Também em apoio Do Império Romano Como os antigos Fariseus E Saduceus Da época Então é muito Duro Isso aí Essas confusões Causadas Por essas seitas Que nasceram Dentro da igreja judaica Na época Conhecidas como Seitas de fariseus Estaduceus Especialmente A dos fariseus Tinha esse hábito De estar formando Regras religiosas Acima da palavra de Deus Acima da Bíblia E dando aula Para muitos Continuarem fazendo isso Por aí afora E trazendo dor de cabeça E problema Nas igrejas Por causa Desse tanto de regra E que dificulta O acesso Das almas Ao batismo Criando cada dia Mais dificuldade Como se as pessoas Tivessem que Brilharem Com o rosto De Moisés Para poder entrar Para o tanque batismal E isso vai acontecer Para entrar Para o céu Ao olharmos Para Jesus O filho pródigo Foi abraçado Do jeito que estava Nós precisamos Refletir melhor Sobre isso Porque O conduto bíblico A orientação bíblica É uma E a forma O que muitos Muitos vão dirigindo Os rumos Da igreja Acaba Fortalecendo A grande Congregação De mornos Que estão Mortos Vivos Dentro da igreja Espalhados Sobre a face Da terra Que Deus Estava a ponto De vomitar Da boca Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Pedro e João Se tornaram PHDs Da sua época Em Bíblia E em pregação Do Evangelho Pregadores Incomparáveis Mas toda Sabedoria Adquirida Na palavra De Deus Foi proveniente De andar Com Jesus A mesma fonte Que vai nos levar A mesma condição De sabedoria E de testemunho De nossos dias Pense nisso Amado irmão Pense nisso Amado irmão Quarto tema A Bíblia Como profecia Irmãos Aqui poderíamos citar Vários textos bíblicos Que nos incorporam Raciocínio Nessa direção De maneira muito clara Aqui temos Gênesis 49 De 8 a 12 Apresentando Que o cetro Não se arredará De Judá Se referindo Ao Messias Olha que coisa linda Salmo 22 De 12 A 18 Suas mãos E pés Seriam perfurados E suas vestes Divididas Está a lançar sorte Você lembra? Olha aí Isaías 53 De 3 a 7 Que ele seria Desprezado E rejeitado O Messias Daniel 9 De 2 a 27 Todos lembram Dessa história Estudamos há pouco tempo No trimestre passado O Messias Faria um pacto Com muitos De uma semana Eles deveriam se preparar Durante 434 anos Para receber o Messias Lembra? Das 70 semanas Lá de Daniel Capítulo 9 Verso 24 Pois é Lá na altura Do verso 25 26 De Deus Povo de Deus Até quando chegou No ano 34 Eles apedrejaram Estevão Com um decreto De lei Elaborado Por eles Autorizado Pelo Império Romano Estevão Foi morto Por rejeição Legal Foi considerado Crime A pregação Do Evangelho E durante os primeiros 100 anos Da era cristã Os judeus Perseguiram os cristãos E depois Transferiram Para as mãos Do Império Romano Assumir esse comando Assumir Esse martírio Essa abominação Contra o povo de Deus E como se não bastasse O Império Romano Pagão Mais tarde Por volta do ano 538 Transferiria Essa abominação Desoladora Chamada na Bíblia Para Roma Papal Que oprimiria Durante 1260 anos O povo de Deus Profetizar também Daniel 7 25 E cuidarão E mudar os tempos O calendário E a lei de Deus E os santos Serão entregues Na mão Durante um tempo Dois tempos E metade de um tempo São exatamente Os 1260 anos Que durou a perseguição Desde 1538 A era cristã Até o ano De 1798 Onde Encerrou Esse período Escrito com sangue Na história Da humanidade E profetizados Na Bíblia Sagrada No texto Que citei Miquéias Capítulo 5 Sobre o Messias Sobre o Messias Sobre o mundo Em que vivemos E tudo Que já passou Que é história Autentica Deixando a Bíblia Como fonte De profecia Relatada Incontestável Tem pelo menos 65 de períodos que nem a história comum e de detalhes que nem a história comum da humanidade consegue absorver se não fossem inspirados no relato sagrado, escrito então, conhecido como Bíblia Sagrada. Muitos, muitos deles, que dão a estrutura, estende um braço, não só a história, mas a paleontologia, a arqueologia, quando estudamos assuntos relativos ao dilúvio, há ruínas que são encontradas, há alçadas que são encontradas, e quando vai na Bíblia conseguem entender, filtrar, entender essas idades, sem, lógico, desprovido de tradições, porque aqueles camaradas que colocam isso aí não vai entender nunca, fecha a mente, fecha os olhos, eles entendem só o que eles querem, como os fariseus antigos dos dias de Cristo. Eles interpretavam aquilo que eles queriam, estavam extremamente abertos para aquilo. Mas se viesse contra a forma deles verem, já fechava, fermentava, suptava, já estava prontinho para matar qualquer um que vinha contra. A verdade, em toda época, incomodou, pisou no calo e machucou. Mas ela, de maneira simples, como está na Bíblia, ela dá nó naqueles que se acham sábios em si mesmos, né? Por maior espírito acadêmico que possam ter tido na vida, com estudos em universidades, pelo mundo afora, mas quando se acha sábio em si mesmo, tomou um nó e tem que se render aos escritos sagrados. Com toda a sua simplicidade, vai muito à frente, porque nem a ciência consegue explicar a maioria dos assuntos que estão aqui revelados na Bíblia Sagrada. Assuntos que voltam diretamente ao cunho científico e deixam eles com um nó absoluto. Não vai muito longe a olhar a própria criação. A hora que olha para o apocalipse, então nem se fala. Mas é uma coisa incrível, né? Mas tem registros parecidos com o do apocalipse futuro, como as sete pragas, que tiveram dez, das quais, das apocalípticas, já aconteceram no passado. E não tem explicação científica para aquilo ali. Então é coisa realmente incrível, mas está relatado. E ainda que aquelas culturas, como a cultura egípcia, escondeu esse fato bíblico do relato histórico de sua nação, mas na Bíblia continua. E os vestígios de tudo o que aconteceu estão aí. Inclusive relacionado com as sete pragas. No final do século passado, grandes estudiosos conseguiram comprovar assuntos muito claros sobre isso. E a fonte é o que mesmo? A Bíblia Sagrada. Pense nisso, Amadeu. Pense nisso, Amadeu. Outros assuntos, por exemplo, curiosos. Olha que coisa interessante. Vai lá em Daniel, capítulo 11, verso 1. Está falando que ali foi o primeiro ano de Dário. Esse ano teria sido o ano da cova dos leões. E esse ano da cova dos leões, que é o ano 536 a.C., Daniel ainda estava vivo. Daniel morreria só três anos mais tarde. Mas Dario, se você for buscar Dario, ele estava ali como um rei por consideração e colocado por Ciro. Porque o filho de Ciro era Cambizes. E ambos, Ciro e Cambizes, eram persas. Dario era Medo. Um reino que já havia sido subjugado pelos persas. Recentemente. E justamente nessa condição, Dario, por ser alguém muito especial e muito sábio, ele tinha só 16 anos aqui nesse ano. Porque se você procurar na história de Dario, só em 522 é que ele assumiu o reino. É que Dario teria assumido o governo. Então, nós entendemos que quando a Bíblia está dizendo aí o primeiro ano de Dário, em Daniel 11, verso 1, é o primeiro ano do governo dele, por consideração da Medo Pérsia, de Ciro, propriamente dito, colocando ele na jurisdição de Babilônia para poder cuidar dos assuntos. E com a autoridade de um monarca para governar ali. Mas debaixo do comando de Ciro. E da fiscalização também de Cambizes. Outro esclarecimento que a Bíblia nos ajuda a resolver uma fonte histórica que lá, pela história em si, ficaria totalmente confusa, é Daniel 10, verso 1, que comenta sobre esse terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, em se tratando do contexto aqui revelado no capítulo 11, pelo que aconteceu aí, nós temos a clara evidência que está se tratando do ano 536 a.C. E esse não foi o terceiro ano de Ciro, exceto em Babilônia. Aí sim seria o terceiro ano em Babilônia, como o caso de Dari, que eu citei agora há pouco. Em Babilônia foi esse. E ali, de fato, foi o primeiro dele como um rei, por consideração, no caso de Dari. Mas de Ciro, não. Ciro, ele já governava desde 559 a.C., quando ele tinha 42 anos. Aqui em Babilônia, em 539, quando ele assumiu em 539, e derrubou a Babilônia, ele já estava com 62 anos de idade. Então, o que o texto do Bíblio está apontando, que o terceiro ano dele aí, que seria o ano 536, é em Babilônia. A exemplo desse detalhe que eu referi de Ciro e Dario, Dario ainda tem mais uma. Com 27 anos, no ano 522, quando ele ocupou oficialmente o trono da Medo-Pérsia, ele já estava com 27 anos. E Daniel já teria morrido há mais de 10 anos. E quando ele assumiu o governo por consideração de Ciro, que aí ele aparece como o rei, contemporâneo ali do episódio da Cova dos Leões, ele estava com 16 anos apenas. Até o contexto do Bíblio da Cova dos Leões, aquele sátra, tentando levar ele na conversa, que acabaram enredando e não tendo saída, mostra que ele realmente não tinha tanta experiência. Mas Deus foi lá e acudiu Daniel. Mas se dependesse de Dario, Daniel tinha embarcado ali, para o estômago dos leões ali. Se dependesse de Dario, mas não dependeu, graças a Deus. Deus foi lá pessoalmente, e acudiu o profeta Daniel, que nos trouxe muita coisa bacana para os nossos dias. Mas a Bíblia como história é litrizante. Tudo que a profecia falou virou história, e tudo que tem de cultura, e de relato histórico mencionado na Bíblia Sagrada, é incrível para o entendimento de nossos passos e ações hoje, e da história daquele período, graças ao relato do escrito sagrado. E eu diria que dentre as muitas histórias relatadas na Bíblia Sagrada, a de maior impacto, e realmente mexe com o íntimo de qualquer estudioso, de qualquer ser humano, é o que temos relatado sobre o ministério, vida, morte, e ressurreição de Cristo. Porque sabemos que, lá em Apocalipse 1, 7, diz que ele foi o primogênito dos mortos, algo que sabemos que ele morreu por volta de 4 mil anos de história, desde a queda de Adão. E como que poderia ser o primogênito dos mortos? Ou seja, ele foi o único que morreu a morte eterna até hoje. E não só isso, ele ressuscita dessa morte. Porque, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, também corrobora com esse texto de Apocalipse 1, 7, dizendo que ele foi a primícia dos mortos. Porque em 4 mil anos, ele não seria a primícia de morte se estivesse se referindo ao sono da morte, como ele comparou lá em João 11, 11, Lázaro, nosso amigo Dormen. Mas esse tipo de morte aqui, ele era a primícia, e única, que jamais vai existir outro. Porque para Deus, vida e morte é absoluto. Morreu, já era. E vida para Deus é eterna. E isso que nós entendemos por vida, que nós temos hoje, é passageiro, porque as pessoas vão descansar. Vai dormir. Vida é eterna. Nós iremos usufruir esse reino de Deus que está dentro de nós, só quando Jesus voltar. Quando ele entregar o galardão para nós, comentados em 1 Coríntios também, no capítulo todo. Mas quando olhamos lá para o verso 51 ao 53, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas no piscar e fechar de olhos, seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal, se revista da imortalidade. E isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Irmãos, são incríveis. É o que dá maior impacto das histórias da Bíblia Sagrada, é abrir o leque dessas doutrinas bíblicas, fundamentadas nos lábios, dos ensinos e na vida e testemunho, morte e ressurreição do próprio Filho de Deus, em meu e seu favor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Vale a pena estudar a Bíblia. Sempre valeu. Só ganha aqueles que amam a Palavra de Deus, que estudam a Palavra de Deus e que ensinam a Palavra de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sexto tema, O Poder Transformador da Palavra. Que coisa linda, né? Quando nós olhamos a 2ª Reis, 22 de 3 a 20, vemos o rei Josias, também jovenzinho, que rasga suas vestes quando descobre o livro da lei e o que estava escrito ali e olha para trás gerações de pessoas empedernidas pela rebeldia contra a Palavra de Deus e resolve imediatamente fazer uma reforma em sua vida e propor uma reforma no reino de Israel inspirados na Palavra de Deus do que ele ali tinha ouvido diante de todo o povo. E assim ele o fez. E quantos e quantos que se converteram da mesma forma, que tiveram mudanças radicais na vida graças a isso. O rei Josias é um ícone dos exemplos da Bíblia citado de pessoas que tiveram uma transformação absoluta do comportamento humano do dia para a noite, extasiados, inebriados pela luz da Palavra de Deus. e assim apresentaram nas suas vidas uma mudança fantástica dali para a frente pelo contato que teve com a luz da verdade. Em uma única vez jamais abriram mão dessa conexão. E quando nós estudamos o Evangelho de João no capítulo 16, o verso 13, vimos que quando o Espírito Santo viesse, ele faria todo esse trabalho de nos guiar em toda a verdade. e convenceria ainda o mundo do pecado, da justiça e do juízo dentro do contexto sobre esse tema. Onde no capítulo 17, o verso 17 do mesmo Evangelho de João, ele comenta na sua oração Pai, santifica-os na Tua Palavra porque a Tua Palavra é a verdade. E isso porque lá em Hebreus capítulo 4, verso 12 apresenta que essa Palavra de Deus é a espada do Espírito, aguda de dois fios que corta até na divisa da alma. E lá em Romanos 12, 2 há uma advertência incrível dizendo para que nós não nos conformemos com esse mundo mas renovemos a nossa mente para podermos realmente vivermos para a honra e glória de Deus conforme a atualíssima Palavra de Deus que é renovável a cada dia porque a Bíblia é um livro que foi escrito e está muito à frente do nosso tempo. muito e muito à frente. Então ela realmente transforma. Os assuntos que ela traz de cunho escatológico mostra situações de cidades construídas e de situações que a ciência da nossa cultura está muito mas é muito longe de tentar entender. Não entende nem a criação que ficou para trás quanto menos o que está relatado sobre a recriação deste novo mundo deste planeta em que vivemos. Pense nisso amado irmão. Pense nisso amado irmão. É muito sério isso. O poder das escrituras é transformador. Realmente ele nos transforma e nos habilita com a sabedoria divina para que possamos viver entender e ensinar a Palavra de Deus. É muito importante jamais esquecermos disso. Sétimo tema A Bíblia está acima da religião. Eu citaria um texto da pena inspirada do Grande Conflito Página 9 que diz o seguinte Em sua palavra Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são norma do caráter o revelador das doutrinas a pedra de toque da experiência religiosa. Meus amados jamais devemos colocar a religião acima da Bíblia. A Bíblia está acima da religião. Foi colocando religião acima da Bíblia que a Igreja Católica Apostólica Romana no período da Inquisição durante 1260 anos perseguiu e matou em cima de tradições criadas executou o cristão sobre a face da terra em nome de Deus onde na Bíblia foi chamada de abominação assoladora. E qualquer cristão de qualquer religião que continuar fazendo isso colocando a religião acima da Bíblia começará também a querer ser dono das oveiras ser dono da igreja e cometer as mesmas atrocidades que outros cometeram no passado. Pense nisso amado irmão. Pense nisso amado irmão. Porque as divisões religiosas começam às vezes dentro de casa. Fanáticos oprimem as famílias porque querem colocar tradições acima da Bíblia. E aí os filhos crescem e na hora que tiver idade desaparecem da igreja para sempre. E aí amanhã que acharam o que eu fiz que o meu filho não quis mais ficar na igreja. É porque você perdeu de vista a Bíblia. Deixou a tradição religiosa ficar acima da Bíblia. A religião a partir do momento que ela ficar acima da Bíblia é exatamente isso que vai acontecer. Apostasia. Ou fanatismo. os que estão estão como fanáticos mente fechada e não conseguem abrir para ouvir nada mais além daquilo que ele já se resumiu como sendo religião para ele. Por isso que não aguenta ouvir assuntos que estão dentro da Bíblia. Porque a mente está fechada. A religião para ele está acima da Bíblia. Mas se você deixar a Bíblia ficar acima da religião pronto. Vamos entender tudo que está ali vamos respeitar a religião do jeito que ela é vamos respeitar as pessoas do jeito que elas são cada cabeça é seu mundo e vamos ensinar a palavra vamos viver a palavra e vamos cumprir com a missão que o Senhor nos deu indo a todo povo, tribo e língua pregando o Evangelho e ensinando tudo que Jesus nos ensinou. Pense nisso amado irmão Pense nisso amado irmão Senhor santifica-nos a tua palavra porque a tua palavra é verdade perdoe aonde cometemos faltas em nossas vidas colocando os nossos costumes as nossas tradições e até mesmo a religião às vezes acima da Bíblia mas nos ensine Senhor a jamais deixar de colocar sempre a tua palavra acima da religião e acima da nossa conduta que ela seja o manual que ela seja o nosso guia estruturado e conduzido pela voz do teu Santo Espírito em nossos corações e abençoados por ti em nossas escolhas é o que te suplicamos com perdão de nossos pecados em nome de Jesus Senhor Deus 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 .